Hoje é sexta-feira, final de semana, eu vou sair para brincar A sociedade me rejeita, a socialite eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola, eu sou feliz e vou cantando bem assim Eu vou dançando, raparigas, gente fina, raparigas para mim só nota 10 Vou curtir uma seresta com a Nete ou não esquina 10 Raparigas para mim só nota 10 Vou curtir uma seresta com a Nete ou não esquina 10 Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aí que estão nos assistindo Deus abençoe mais uma vez a cada um de vocês Para mim é uma honra estar aqui inaugurando o nosso espaço A honra é toda nossa E uma honra ter você aqui do meu lado Obrigado a Nete pelo convite, obrigado a toda a equipe Meu primeiro programa de 2022 Perdão o imprevisto que a gente atrasou um pouquinho A gente foi para outros cantos de Brasília Mas isso acontece, mas obrigado pelo espaço Obrigado pela divulgação, todo mundo da equipe Você principalmente, Nete, obrigado pelo espaço Foi um imenso prazer Eu que agradeço Foi muito maravilhoso estar aqui Rir bastante cantando músicas legais Espero que você volte mais vezes Assim seja, muitas e muitas vezes Se você quiser alguém para fazer seus drinks, seu bebê Eu estou precisando de uma apresentadora Olha o papelão, achou? Pronto, já achou, né? O convite está feito O convite está feito Aí, Celso, pronto Celso faz os drinks e a L&M vai apresentar Drinks? É, nós trabalhamos com drinks também Eu gosto de drinks, hein? Olha aí, Celso Se você quiser fazer os drinks também para a galera Você só contrata a Celso A galera gosta meio de um choppinho O melhor do drink de Brasília Celso Um chopp, uma cerveja engelada Você gosta de vinho, né? Você me falou que eu gostava de vinho Tá bom, entendi Eu também gosto de vinho também Gosto de água gelada A gente gosta mais é de água, né, Nath? É mais de água Sempre água, refrigerante Porque a gente dirige Aí a gente tem que tomar água Eu também gosto de vinho também Obrigado.